Olá pessoal de casa, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana Valinhas e a nossa aula hoje é de ciências. Você sabia que no dia 26 de julho é comemorado o dia dos avós? E por acaso vocês sabem ou já pararam para refletir em qual fase da vida a maioria dos avós está? Nós, os seres humanos, somos seres vivos, certo? Isso quer dizer que nós nascemos, crescemos, podemos nos reproduzir e morremos. Mas, entre o nascimento e a morte, o ser humano passa por diferentes fases e o seu desenvolvimento em cada fase é diferente e único. Cada fase da vida do ser humano recebe um nome diferente. A primeira delas é chamada de infância e vai de 0 a 12 anos. Nessa fase, a criança nasce, cresce bem rapidamente. Nos primeiros anos da infância, a criança é bem dependente dos cuidados de um adulto. À medida que vai crescendo, ela vai criando mais independência e vai conseguindo fazer as coisas sozinha. A segunda fase da vida do ser humano é chamada de adolescência e vai dos 13 até os 17 anos, mais ou menos. O crescimento continua e ocorrem várias mudanças no corpo dos meninos e das meninas. As mudanças de humor também são constantes. Aí, vem a terceira fase, que é chamada de fase adulta. E ela costuma ir dos 18 até os 60 anos. E é quando o corpo do ser humano atinge o máximo do seu desenvolvimento. As pessoas adultas têm capacidade de cuidar de si mesmas e podem exercer diferentes funções. Geralmente, é nessa fase que as pessoas têm filhos. Passada a fase adulta, vem a velhice, que é a partir dos 60 anos. A velhice também é conhecida como a segunda parte da vida adulta. Uma pessoa na velhice já tem muita experiência de vida. E o seu organismo começa a ficar um pouco mais debilitado. Por isso, práticas saudáveis nas outras fases da vida, tais como alimentação adequada, exercícios físicos, ajudam os idosos a manter o bem-estar físico e mental. O desenvolvimento do corpo é acompanhado de diferentes atividades sociais. E o aprendizado ocorre durante a vida toda. Apesar de o corpo não crescer mais na idade adulta, o desenvolvimento não para. Porque as pessoas são capazes de aprender cada vez mais, usando sua criatividade e sua capacidade cognitiva. Vocês sabiam que algumas pessoas viveram seus momentos mais marcantes e ficaram, inclusive, famosas por isso? No final da fase adulta ou até mesmo na velhice? Querem ver um exemplo? O artista italiano Michelangelo, que nasceu em 1475 e morreu em 1564, foi terminar uma das suas maiores obras quando estava com 66 anos, a pintura da Capela Sistina, em Roma, na Itália. Quer ver outro exemplo? A poetisa brasileira Cora Coralina, que nasceu em 1889 e morreu em 1985. Ela só foi começar sua carreira de escritora aos 50 anos de idade e lançou seu primeiro livro de poemas somente quando estava com 75 anos. Então, fica aí a dica para vocês. Nunca deixem de ler, nunca deixem de estudar, de procurar informações, de ir atrás de cultura e estimular o cérebro de vocês, porque a gente está em constante aprendizado, tá bom? Agora, eu vou voltar lá na pergunta que eu fiz no comecinho da aula, lembram? Eu perguntei, em qual fase da vida vocês acham que a maioria dos avós devem estar? Depois de tudo isso que eu falei, o que vocês acham? Isso mesmo! A maioria dos avós geralmente se encontra na velhice. Mas, olha, eu conheço pessoas que se tornaram avós bem cedo, viu, pessoal? Eu conheço homens e mulheres que se tornaram avós ainda na idade adulta, antes dos 60 anos. Então, isso pode variar um pouco. Por isso, eu perguntei, em qual fase a maioria está? Porque tem alguns que ainda estão na fase adulta. E os seus avós? Em qual fase estão ou estiveram? Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês tratam todo mundo com respeito? Vocês respeitam seus irmãos, suas irmãs, seus amiguinhos, suas amiguinhas? E os mais velhos? Vocês respeitam? E os idosos? Vocês tratam os idosos com respeito, com carinho? Sabiam que existe um estatuto para garantir os direitos fundamentais dos idosos? Mas, professora, o que é um estatuto? Vamos lá, vou explicar para vocês. Um estatuto é um conjunto de leis ou regras que devem ser seguidas dentro de uma sociedade. No âmbito jurídico, um estatuto disciplina o relacionamento interno e externo dessa sociedade. Ou seja, tratar bem os idosos é lei. O estatuto do idoso, então, é uma lei que define quais são os direitos garantidos aos idosos. Esse estatuto existe desde 2003 e foi sancionado pela Lei Federal nº 10.741, de 2003. Ele é composto por 118 artigos que tratam de assuntos como direitos fundamentais do idoso, medidas de proteção, políticas de atendimento ao idoso, formas de acesso à justiça e definição de crimes contra os idosos. Além de direitos e outras proteções, a lei também prevê a aplicação de penas para quem violar alguns dos direitos previstos pelo estatuto. Aí, vocês me perguntam, por que o estatuto do idoso é tão importante, professora? E eu respondo para vocês, porque ele garante mais proteção para eles. A quantidade de gente que maltratem, desrespeitam idosos é muito grande, vocês nem imaginam. A lei reúne direitos que já eram definidos na Constituição Federal e ainda outros direitos que eram previstos na Lei da Política Nacional do Idoso. Além disso, o estatuto prevê penas, como eu já disse, que serão aplicadas a pessoas, empresas ou até entidades que violarem algum dos direitos dos idosos. Essa penalização pelo descumprimento acaba por inibir o desrespeito ao cumprimento da lei. Se a pessoa sabe que vai ser penalizada, ela acaba não desrespeitando, não é mesmo? De acordo com o estatuto, quais são os direitos fundamentais do idoso? Vamos descobrir? O Estatuto do Idoso prevê quais são os direitos fundamentais que devem ser garantidos aos idosos. Esses direitos são os direitos básicos garantidos aos cidadãos, que já são previstos na Constituição Federal. Direito à vida, direito à liberdade, ao respeito à dignidade, direito a receber alimentos, se não tiver condições financeiras para se sustentar, direito a cuidados de saúde, direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, direito à profissionalização, ao trabalho, direito à previdência social, direito à assistência social, direito à habitação, direito ao transporte. O Estatuto também garante a proteção dos idosos, especialmente se eles estiverem em situação vulnerável ou em perigo. Quando que o idoso se encontra vulnerável ou em situações de perigo, professora? Isso pode ocorrer por uma ação ou omissão do Estado ou por um abuso cometido pela própria família ou por quem é responsável por ele. Podem ser usadas as seguintes medidas de proteção. Encaminhamento do idoso aos cuidados de familiares ou de um curador. Oferecimento de serviço de apoio, solicitação de tratamento de saúde, inclusão do idoso em um programa de tratamento para usuários de drogas, alojamento em um abrigo ou entidade destinada aos cuidados com idosos. As políticas de atendimento aos idosos são um conjunto de medidas direcionadas à proteção e à garantia dos direitos da população com mais de 60 anos. São elas, aplicação de políticas sociais, execução de programas de assistência social, ações de prevenção e atendimento para os idosos vítimas de maltratos, localização de parentes ou responsáveis pelo idoso, serviço de proteção jurídica, ações destinadas a conscientizar a sociedade sobre a necessidade do cuidado com os idosos. O estatuto também define regras de funcionamento que devem ser seguidas pelas instituições que atendem os idosos. Por exemplo, devem ser seguidas normas quanto à qualidade das instalações, regras básicas de higiene, de segurança. As instituições têm também a obrigação de tratar os idosos com dignidade, preservar os seus vínculos familiares, oferecer atendimento personalizado, de acordo com a necessidade de cada um. Também devem promover atividades de lazer, atividades comunitárias, além de garantir o cumprimento dos direitos dos idosos. As atividades desenvolvidas pelas entidades de atendimento são sempre fiscalizadas pela vigilância sanitária, pelos conselhos do idoso e pelo Ministério Público. Em caso de descumprimento da lei, as instituições podem ser penalizadas com advertência, pagamento de multas, suspensão do recebimento de verbas públicas, cancelamento de funcionamento da instituição e proibição do atendimento de idosos. O estatuto garante também que os idosos terão prioridade no acesso à justiça e no andamento de processos e de procedimentos. E eles também devem ter prioridade nos atendimentos realizados na administração pública, em instituições que prestem serviços públicos, entre outros. De acordo com o estatuto, é crime discriminar e humilhar os idosos. Da mesma forma, não prestar assistência a um idoso que esteja em perigo, abandoná-lo ou colocá-lo em risco, também são crime. Crimes contra o idoso. Para essas condutas, existem penas que podem variar entre seis meses e um ano. Querem ver alguns exemplos das penas contra os idosos? Abandono do idoso em hospital, dá seis meses a três anos de cadeia. Apropriar-se de bens, valores ou pensão do idoso, dá de um ano a quatro anos de cadeia. Exibir informações pessoais sobre o idoso, de um a três anos de cadeia. Induzir uma pessoa idosa a abrir mão de seus bens, pode dar de dois a quatro anos de cadeia. Diante de tudo isso que a gente falou, a gente aprendeu que a nossa obrigação é tratar com carinhos mais velhos, não é mesmo? E vocês? Tem ajudado em casa o papai, a mamãe, a vovó, o vovô? Tem tratado todo mundo com carinho? Aproveitem esse momento em que a gente não pode sair de casa para fazerem atividades legais com vocês e criar memórias familiares agradáveis, cheias de bons momentos, felizes de amor. Leiam um livro, façam um piquenique, assistam a um filme bem legal. Eu vou deixar aqui para vocês, inclusive, uma dica de leitura. O livro se chama Mari e as Coisas da Vida, da editora Puro do Gato. É a história da relação de Mari, que é uma criança, com sua avó. A Mari não tem receio de dizer o que está pensando, o que deseja e nem o que sente. E a avó é igualzinha a ela. E as duas compartilham muito os seus segredos. A Mari não entende o que está acontecendo quando a avó dela fica doente e perde a capacidade de se mover e de se expressar. Nessa relação de amor, a Mari vai aprendendo como é envelhecer e como deve tratar a sua avó, sempre com carinho e cuidado. É uma história muito linda, cheia de significado e com uma expressividade comovente. Não deixem de ler. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e aprendido muito com ela. Espero que vocês tratem todo mundo com muito respeito e muito carinho. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem a gente se vê de novo. Um grande beijo e até lá. Tchau! 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 Tchau!